Querido, hoje falaremos sobre maestria, a maestria de si mesmo no mundo torna-se o princípio que lhe permite progredir na terra, onde disciplina e foco são essenciais, entretanto, não se trata de disciplina no sentido severo e rigoroso de ser, essa disciplina tem mais a ver com o alinhamento com seu eu superior, afaste seu foco de atenção das ondas de mudanças que estão ocorrendo no mundo, e crie um sistema profundo de raízes e conexões essenciais com o mundo da natureza e a terra que o sustenta e nutre em um nível energético, você descobrirá que este enfoque lhe servirá muito melhor do que o anterior, a maestria se torna simples quando você consegue manter-se em alinhamento com a realidade superior da alma em qualquer momento, isto lhe permite estar no centro do seu ser em plena consciência, independentemente do que estiver acontecendo do lado de fora, a integração das frequências de luz é um processo que lhe permite tornar-se mestre do seu sistema de energia neste novo tempo de despertar, a conscientização deste processo acentua seu conhecimento interior e permite que uma conexão mais profunda com o amago da verdade esteja à sua disposição a cada momento, você está abrindo portas para novas frequências superiores quando integra as ondas de luz à medida que elas chegam a você, saiba que ao incorporar totalmente essas frequências, você se torna mais completo, e isto permite que a vida gane mais alegria, há uma capacidade de mover-se a partir do seu centro com mais facilidade, e uma percepção mais profunda em seu coração, à medida que você desperta para o divino a cada instante, isto significa que você está vivendo verdadeiramente em seu corpo de luz em um mundo de quinta dimensão, ao longo do tempo, há momentos que exigem que você assuma seu papel de guerreiro espiritual, este é um desses momentos, quando você se torna alinhado com sua alma no núcleo mais profundo do seu ser, permitindo que isto impulsione sua ação no mundo, a força do guerreiro também inclui a impetuosidade e sua vida compaixão atuando como o fogo da verdade em seu interior, sabedoria e amor, combinados com o poder do seu centro, acendem esta compaixão, portanto ela é a energia expansiva despertando no seu campo energético neste momento, a determinação do guerreiro é equilibrada pela compaixão do coração, tornando-se, assim o aspecto centralizador que sustenta sua maestria na terra, a humildade profunda torna-se um atributo essencial, pois o guerreiro reconhece que tudo só se realiza através da vontade do divino, seja feita a vossa vontade e não a minha, como já foi dito, em seguida ocorre a entrega dentro do pleixo solar, quando se abandona a presunção, quando você faz isto, uma força interior surpreendente calma é criada para você, no equilíbrio do amor, sabedoria e poder, a compaixão torna-se o agente equilibrador da sua vida, que pode ativar seu giroscópio interno, confie que, ao colocar essa energia de equilíbrio em ação com suas intenções, um novo modo de vida se revelará, o domínio dos seus componentes mentais e emocionais cria sua base energética, enquanto seu alinhamento com o foco superior da vontade ativa seu sistema de orientação para a vida, e assim tudo fica verdadeiramente bem, e assim é, Arcanjo Miguel. Obrigado. Obrigado. Obrigado.